Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no riquíssimo município de Piú, Tocantins, área total 346 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Falando em Vale do Araguaia, estamos falando de safra e safrinha, chuvas abundantes, duas safras por ano. Área aberta, 219 hectares em pastagens, com diversas divisões. Área de aproveitamento para agricultura, 225 hectares. Altitude, 250 metros. Uma topografia muito plana, pequenas partes levemente ondulada. Teor de argila, de 20 a 33%. Tipos de solo, terra amarela, terra vermelha, com a presença índice de cascalinho, chumbinho. Recursos hídricos, nascentes, córrego e poço semi-artesiano. Índice pluviométrico, 1.900 milímetros a 2.000 milímetros por ano. Logística, 10 km da sede do município, 3 km do asfalto, 19 quilômetros do armazém de grãos, 43 km do paraíso do Tocantins. Bem, feitorias, casa-sede, energia elétrica, curral, básico e secas em toda propriedade. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 17.573,00. Preço total, R$ 6.086,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira sempre tem um bom negócio para te apresentar. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.